Radiação? Tu fica longe disso, hein? Isso te faz muito mal, isso pode te matar. Fulano de tal tá fazendo tratamento contra o câncer. Radioterapia, fica longe dele porque ele agora tá emitindo radiação. Ele se tornou uma fonte radioativa, hein? Morar em Angra, perto das usinas nucleares? Você tá maluco? Isso pode te causar câncer, tá? Aquele lugar ele emite muita radiação. Essas e outras inúmeras frases que a gente ouve no nosso dia a dia acerca da radiação, elas são mitos? Elas são mentiras? Isso não é verdade. E o vídeo de hoje é pra falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre os mitos presentes na sociedade acerca da radiação. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Andrei e eu sou aluno de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos bater um papo sobre radiação. Radiação só te faz mal. Radiação não traz nenhum benefício. Isso é uma mentira. O exemplo claro disso é você está me vendo nesse exato momento porque meu corpo está emitindo radiação, que a gente chama de luz visível, o seu olho consegue captar, o seu cérebro processa a imagem, e você está me vendo? Outra forma de radiação que também está presente na nossa sociedade são os micro-ondas. Utilizam micro-ondas, tipo de radiação, para esquentar a comida. Esses dois tipos de radiação, e outros também, são radiações chamadas não ionizantes. Elas não prejudicam o seu corpo, elas não conseguem interagir com o seu DNA, elas não conseguem interagir com as suas células. Quem não tem um micro-ondas para esquentar a comida? Agora, existe um outro tipo de radiação, que é a radiação ionizante. Essa sim, ela consegue interagir com os elétrons, ela consegue retirar o elétron do átomo, essa radiação, ela consegue interagir com o seu corpo, com as suas células, e aí sim, essa pode te causar mal. Mas até esse tipo de radiação, ele também está muito presente na nossa sociedade. Vou te dar um exemplo fácil, um exame raio-x. Raio-x é um tipo de radiação ionizante, e é utilizado há muito tempo para saber se você fraturou um osso, se você fissurou alguma parte do seu corpo, e ela te traz benefícios. Você quer saber o que está acontecendo com o seu corpo. Assim como o raio-x é uma radiação ionizante, existem outras formas desse tipo de radiação. Raios gamas, raios alfa, radiação beta, raios cósmicos, são tipos de radiação ionizante, e que estão presentes no nosso dia a dia. A gente não consegue enxergar, mas nesse momento, você tem todos esses tipos de radiação ao seu redor. O que nós temos que entender é que a exposição descontrolada à radiação ionizante, isso sim te causa mal. Entretanto, nós, alunos de engenharia nuclear, profissionais da área, nós estudamos como que o nosso corpo reage à radiação. Existem diversos tipos de aplicações da radiação que há anos vêm trazendo benefício para a sociedade. Um exemplo bem claro disso é o uso da radiação na medicina. Eu já citei aqui o exemplo dos raios-x. Mas existem outros exames, outras formas de utilizar a radiação na medicina, que contribuem para o bem da sociedade, que salvam vidas há muito tempo. Utilizar radioterapia no tratamento de câncer. Eu te pergunto, quantas pessoas já não foram salvas no mundo por causa de tratamento com radioterapia, utilizando radiação ionizante, a radiação ionizante mata as células cancerosas. Um outro tipo de aplicação na medicina é a mamografia. Muitas mulheres vêm sendo salvas, vêm sendo curadas de câncer de mama pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. Ou seja, a mulher faz um exame, esse exame utiliza raio-x, raio-x é um tipo de radiação ionizante, e esse tipo de exame mostra para o médico se a mulher tem um câncer de mama, se tem algum estágio inicial, se tem algo para se preocupar. Uma outra aplicação da radiação é na indústria. Os aviões, por exemplo. Quem quer entrar num avião que a asa vai quebrar no meio do voo? Ninguém. E como é que você consegue garantir que não tem nenhuma fratura naquela asa, nem que seja mínima? Para determinar o controle de qualidade de uma asa de um avião, utiliza-se um exame chamado gamografia. Utiliza-se radiação gama para saber se tem alguma micro fratura, microfissura dentro de uma asa de um avião e garantir que não e que ele pode voar e não vai quebrar uma asa no meio do voo. Nos setores de engenharia, observem as indicações radiográficas típicas de defeitos não aceitáveis, indicações de porosidade, porosidade, trinca longitudinal. Um outro tipo de aplicação da radiação é na exportação de alimentos. Você já se perguntou como uma fruta consegue ficar 50, 60 dias dentro de um navio, dentro de um contêiner e chegar no outro lado do mundo e não estar podre? Deixe uma banana, uma maçã fora da geladeira, na sua cozinha, durante 10 dias para você ver se daqui a 10 dias ela não vai estar podre. Eles utilizam um método chamado irradiação de alimentos. Usa-se a radiação ionizante para matar os micro-organismos, para matar as bactérias que fazem esses alimentos apodrecerem. E assim a gente consegue garantir uma exportação que chegue no outro lado do mundo e não esteja podre, esteja ainda consumível. Um outro exemplo de aplicação da radiação é na datação de fósseis. Você já se perguntou como um cientista sabe que um fóssil de dinossauro é de 100 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos atrás? Eles têm que utilizar uma aplicação da radiação chamada datação por carbono-14 que você utiliza da radiação que o carbono está emitindo dentro do fóssil para saber de quando que é aquele fóssil. Então como a gente consegue perceber, quando a radiação é controlada, quando você sabe o que está fazendo com ela, ela só traz benefícios para a sociedade. Um outro mito que está muito presente na sociedade que a gente vai debater aqui é o mito de que se uma pessoa toma uma alta dose de radiação, ela se torna uma fonte radioativa. Ou seja, radiação fica saindo do corpo dela. Isso é uma mentira. Eu sei que nos quadrinhos, nos filmes de heróis, a gente vê exemplos do cara que caiu num barril que tem muita radiação e aí ele se tornou uma fonte radioativa e aí as crianças ficam vendo isso, os jovens ficam vendo e acreditam nisso. A realidade, ela é muito diferente. Isso é impossível de acontecer. Nós temos que entender dois conceitos bem diferentes um do outro. A contaminação e a irradiação. Uma pessoa, ela é contaminada quando ela tem contato físico com um material radioativo. Ou seja, se alguém está manipulando material radioativo, e esse material está presente na sua mão, ou sem querer se acumulou na sua roupa, ou ele entrou no bolso de algum jeito, a pessoa se contamina. O que acontece? Ela está emitindo radiação. Mas essa radiação não é o corpo dela que emite. É o elemento radioativo que está com ela, que está na pele, que está na roupa. Então existe um modo de descontaminar a pessoa. Uma vez que a pessoa é descontaminada, ela para de emitir radiação. Já a irradiação, ela não depende de contato com um elemento. Uma pessoa, ela pode ser irradiada, ou seja, ela pode receber doses de radiação, mesmo longe da fonte radioativa. Se você, por exemplo, pega uma fonte radioativa, coloca dentro de uma caixa e deixa a uma distância de você, você continua recebendo radiação por causa dela. Mas você não tem contato físico. A partir do momento que você fica a uma distância segura, que a radiação não chega até você, você parou de sofrer irradiação. Isso que acontece, por exemplo, em tratamentos contra o câncer. Uma radioterapia. A pessoa, durante o tratamento, durante a terapia, ela recebe uma dose de radiação num local específico, controlada por um médico. Acabou a sessão, ela deixa de ser irradiada. Ou seja, ela tomou uma quantidade de radiação, mas essa radiação não fica acumulada nela e ela fica irradiando radiação. Não. Isso é algo que a gente tem que ter muito em mente, porque muitas pessoas que fazem tratamento contra o câncer, elas sofrem preconceitos porque as pessoas acham que ela vai se tornar uma fonte radioativa. Ou seja, esse é mais um mito que a gente tem que acabar com ele. Independente se a pessoa tomou uma alta dose de radiação, ela nunca vai se tornar uma fonte radioativa. A pessoa não vai absorver a dose e ficar emitindo radiação. Isso é um paradigma que a gente tem que acabar. Isso é uma mentira. E pra finalizar, o terceiro mito que a gente vai acabar com ele aqui nesse momento é o mito de que usinas nucleares são muito perigosas e emitem muita quantidade de radiação, de forma que é muito perigoso visitar, é muito perigoso morar perto. E isso é uma tremenda mentira. Esse é um mito que a gente vai acabar com ele, que a gente vai refutar ele, e você vai perceber que estar perto de uma usina nuclear não é nada perigoso. Um exemplo muito legal pra você perder esse medo de que as usinas nucleares emitem muita radiação é se você comparar a radiação que você toma por causa de uma banana e a radiação que você toma por causa de uma usina nuclear. Se você come uma só banana no ano todo, a dose que você toma por causa dessa banana já é maior do que a dose que você recebe de uma usina nuclear o ano todo. Ou seja, você pode estar se perguntando agora, meu Deus, a banana é radioativa? Sim, a banana tem certo grau de radioatividade, muito pequeno, porque dentro da banana tem um elemento chamado potássio-40. O potássio-40 é radioativo, mas você não vê aí as pessoas morrendo por causa de banana, certo? Porque pra uma pessoa sentir os efeitos da radiação presente na banana, ela precisa comer de uma vez 10 milhões de bananas. Um trabalho árduo e cansativo. Ou seja, isso é fisicamente impossível. Então por que as pessoas têm tanto medo de estar perto de uma usina nuclear, mas não têm medo de comer banana? Se a dose que você toma por causa de uma usina nuclear é muito pequena, é menor do que se você comer uma banana. Outro exemplo muito interessante são viagens de avião. Se você faz uma viagem de mais ou menos 5 horas e meia, você toma uma certa radiação por causa do espaço. Como você está muito lá em cima, você sofre ações de raios córdicos, certo? Então, se você comparar essa radiação que você toma por causa de uma viagem de avião de 5 horas e meia, de Nova York pra Los Angeles, ou Rio de Janeiro e Fortaleza, essa radiação, ela é 440 vezes maior do que a radiação que você toma por causa de uma usina nuclear o ano todo. A radiação que você toma por causa de uma viagem de avião, ela é muito maior do que a radiação que você toma no ano inteiro por causa das usinas nucleares. Morar perto de Angra, morar perto de uma usina nuclear, independente de onde seja, não é perigoso por causa da radiação. A radiação que chega a você é mínima, ela não causa danos à sua saúde. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Agora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. As pessoas precisam saber que a radiação não é nossa inimiga, ela é nossa aliada quando a gente consegue manipular, quando a gente consegue tratar a radiação de um jeito certo. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Um abraço!